E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, encrencou-se num caso que envolve os automóveis da família. Descobriu-se que usou verbas da Câmara para encher o tanque dos veículos da mulher, do pai, do irmão e da cunhada. Ouvido atribuiu o mal feito ao posto, que lançou as placas nas notas fiscais. E também a Câmara, que aprovou a prestação de contas, alegou que nenhum gabinete de deputado avalia placa por placa. O Tribunal de Contas se equipa para auditar os gastos. Márcio Macedo, ministro palaciano da Secretaria-Geral da Presidência, foi pilhado usando o dinheiro do contribuinte para financiar viagem de três assessores que o acompanharam na folia do carnaval fora de época de Aracaju. O pré-Caju, antecipando-se ao TCU, ele anunciou a devolução do dinheiro. Antes de Costa Filho e de Macedo, já haviam sido pendurados de ponta-cabeça nas manchetes André Fufuca, dos esportes, e Juscelino, filho das comunicações. Ambos beliscaram verbas do antigo orçamento secreto. Fufuca destinou milhões à construção de um estádio em cidade onde não há futebol. Juscelino pavimentou estrada de fronte da sua fazenda. Lula deveria dedetizar o seu ministério. O governo está sendo roído. A história mostra que os cupins do erário, quando combatidos, podem virar bons exemplos. Impunes consolidam-se como avisos constrangedores. Terminam roendo a autoridade e a reputação do chefe. Nem todos percebem, mas governos não são amorfos nem inodoros. Governos têm uma estética e um cheiro. Podem ser bonitos ou feios, cheirosos ou fétidos. Beneficiado pelo contraste com o que veio antes, Lula havia prometido entregar o melhor de todos os seus mandatos. No momento em que o Brasil necessita desesperadamente de bom gosto, observa-se nas franjas da esplanada dos ministérios um prematuro déficit estético. Boa noite.